Hora de Bela Decor House aqui no programa e hoje nós vamos apresentar para vocês, já foi apresentado mas para quem não assistiu nos meses de férias, não é Douglas? A gente vai apresentar a linha Idelex da Natuzi, é isso aí, vocês ouviram muito bem. Natuzi com essa linha que é exclusiva aqui na Bela Decor House. É referência mundial de sofás em couro, aquele sofá de couro que você sempre imaginou para deixar essa casa maravilhosa, produto com qualidade, garantia estendida, garantia de 5 anos de couro eles são mecanizados, são automatizados, tecnologia touch, garanto que quem sentar vai se impressionar com o produto O que eu acho legal Douglas, é assim ó, primeiro que a gente fala de sofá de couro, mas não é um sofá de couro qualquer gente, se vocês vissem o toque desse couro, ele é um couro massivo, é um couro mais aveludado É incrível, não tem explicação, tu tem que experimentar. O tratamento que eles fazem é completamente diferente de qualquer outra fábrica que tem na sua casa. Segundo, tem pessoas que às vezes acham, ah, um sofá de couro que dúvida se eu boto um sofá de couro em casa e ele tem um design muito bacana, prático, moderno, contemporâneo, uma costura diferenciada O contraste dá um detalhe que deixa ele mais original, né? E que a gente olha e reconhece que é um produto Natuzzi, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Podem copiar o que quiserem na Natuzzi, mas eles olha e tu sabe que é Natuzzi pelo toque e pelo design É o único mesmo. E o conforto, né? Bom, numa fábrica, pra dar cinco anos de garantia no estofado Garante que faz, né? Garante que faz. E é importante a gente falar sobre personalização, viu? Também, Karen Sério? Porque todas essas opções, a gente tem tons diferentes, né? Olha que lindo! Diversos tons de escuro, marrom, preto, off-white... Tudo isso aqui dá pra encomendar. 100% Todos eles você personaliza quanto a medidas e quanto ao acabamento do toque. Ah, então, por exemplo, se eu amei esse aqui Em outro finalizar? Eu posso dividir no tamanho que eu quiser Você escolhe até a forma que eu quiser. E quanto tempo pra entrega? Então, o prazo de entrega tá em 60 dias, aí a gente consegue agilizar pros nossos clientes Não, muito legal, né? Tem várias opções E como é que é a condição? Porque a gente sabe que Natuzzi tem... Pra quem conhece o produto, sabe que é um valor muito justo Sim, sim Essa linha IDR Lex, ela já tem um preço diferenciado dos outros produtos da Natuzzi, né? Exato, exato. É uma linha mais econômica Ela é mais econômica, exclusiva de vocês, daqui do Rio Grande do Sul A gente traz toda a tecnologia, todo o produto, qualidade e garantia do Natuzzi Porém, com um produto mais assertivo, com um preço mais ajustado Que a gente tem nas duas lojas E a gente consegue fazer até em dez vezes os produtos todos daqui da Bela Lega House A gente consegue negociar, dar desconto Tem que vir até aqui e conversar pra gente Não, e é um super investimento porque é um produto atemporal Ele passa de gerações E tu sabe que tu tem uma peça assim, ó, que tem um design maravilhoso Que tu pode trocar todo o resto da casa e ele continua ali Combinando com tudo É verdade, ele permanece Combinando com tudo, principalmente, não é? É atemporal mesmo Olha, gente, assim, ó, vale a pena ir em alguma das lojas Bela Decor House experimentar Porque tu experimentar um produto Natuzzi é uma experiência incrível Eu acho que a gente tem que viver essa experiência Garanto que Não é simplesmente um estofado Tu tem que viver, fazer um test drive, né? É um produto exclusivo Exclusivo As espumas que eles utilizam, o material que eles utilizam É completamente diferente a qualquer um que não provou em uma foodszzi Só quem já provou costumável Exatamente Que sabe como é Olha, eu sinto muito Eu só provei Eu ainda não tenho Mas a gente chega lá, né? A gente vai ter que conseguir 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 A gente vai ter a business A gente vai ter a bela décor house Possui dois endereços pra vocês Um na Avenida Ipiranga, número 7150 É uma loja de esquina É uma loja enorme Grande Fácil de chegar Onde tudo começou, e outra aqui na 24 de outubro. Para quem não quer ir até lá, está próximo daqui. De frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora, não tem erro. As duas têm estacionamento e tem um atendimento incrível. Aqui você pode vir até sem arquiteto, porque tem uma equipe super qualificada. Uma consultoria especializada. Vem tomar um cafezinho conosco, a gente vai desenhar seu produto de acordo com o que você precisa. Tem os móveis planejados, sala de jantar, a loja é completa. Pensou em móveis na Bela Décor House. E o que eu acho bacana aqui, sabe Douglas, ainda fazendo um complemento, é que a Bela Décor House é uma loja que tem preço, mas ela é muito sofisticada. Tudo que você compra aqui é de extremo bom gosto. Perfeito. Design e preços justos. É isso aí, venham conferir, que eu tenho certeza que vocês vão me dar razão.